Aquele lindo, lindo, lindo lar E com Jesus sei que vou morar Para sempre iremos habitar Naquele lindo lar Sei que um dia eu irei cantar Naquele lindo, lindo, lindo lar Sei que um dia eu irei cantar Naquele lindo lar Sei que um dia tudo se dará E com Jesus sei que vou morar Para sempre iremos habitar Naquele lindo lar 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 E com Jesus sei que vou morar Para sempre iremos habitar Naquele lindo lar Naquele lindo lar